Olá, eu sou o Leandro, professor de ciências. O título da aula que eu apresentarei são os resíduos sólidos e a saúde pública. Bom, qual a relação entre um e outro? Resíduos sólidos produzidos excessivamente e sem um destino adequado podem contribuir para a degradação da saúde pública. Mas de qual forma? Degradação da saúde pública? Degradação da saúde das pessoas que vêm em determinado local. E esse agravo é principalmente pela transmissão da doença de um local para o outro. O local onde há esse acúmulo de resíduos sólidos, de lixo, ali pode haver a proliferação de micro-organismos que podem provocar doenças. E por meio dos vetores, que são esses animais que eu escrevi abaixo, ou seja, ratos, baratas, moscas, mosquitos, pulgas, carrapatos, ácaros, até mesmo por meio de porcos, pompos, ugrubus, a doença pode ser transferida para os seres humanos, por exemplo. Bom, um vetor muito conhecido em várias regiões do Brasil, o mosquito da dengue. Apesar de ser chamado de mosquito da dengue, como nome vulgar, esse mosquito é desegipte, ele é um mosquito que é vetor de várias outras doenças, como por exemplo, a febre amarela, zika vírus, e febre chikungunya. Repito, várias regiões do Brasil sofrem com epidemias dessas doenças, que provoca muitas mortes anuais, e a incapacidade de muitas pessoas por um tempo, o tempo que ela está cometida pela doença, de desenvolver as suas atividades comuns, de rotina. E qual que é a relação entre a transmissão dessas doenças e resíduos sólidos? Bom, simples, muitos resíduos descartados de forma inadequada, como pneus, como vasilhames, qualquer recipiente que possa acumular água, é um local impotencial para a reprodução desses insetos, desse mosquito. E, consequentemente, aumenta o potencial de transmissão dessas doenças. Bom, agora uma outra doença, a amebíase, também chamada de desenteria amebiana. Ela é provocada por um protozoário, a ameba. Bom, dentre várias espécies, talvez a mais comum, entamoeba histolítica. Esse protozoário, ele pode estar presente no intestino de pessoas contaminadas. Ele se alimenta de células presentes no intestino, até mesmo de resto de matéria orgânica. Eventualmente, uma forma mais agressiva pode se desenvolver, penetrar no parede do sistema digestório do intestino, atingir a corrente sanguínea, e ir para algumas regiões do corpo, e desenvolver doenças muito graves, como, por exemplo, ir para o sistema nervoso central, para o cérebro, ir para os pulmões, e atacar tanto as células também do sistema digestório, do intestino, do estômago. Geralmente, a pessoa se contamina ingerindo alimentos e água contaminada. Agora, quem que transfere das fezes provenientes da pessoa contaminada até o alimento e a água? Bom, vou separar dois vetores. Dentre outros, moscas e baratas. Pode executar esse papel. Bom, uma outra doença muito importante, causada por uma bactéria, era causada principalmente pelas condições de baixa higiene, de baixo saneamento básico. Essa bactéria está presente tanto na urina, quanto nas fezes de uma pessoa contaminada. E os vetores também podem atuar tanto a mosca, quanto a barata. O contato direto com a pessoa contaminada também pode levar à transmissão. Os principais sintomas da febre tifoide são dores musculares, febre alta, erupções cutâneas, ou seja, manchas avermelhadas com cocloração rosa na pele, dores de cabeça, falta de apetite, redução na frequência cardíaca, aumento no volume do baço. Baço é um árvore muito importante, dentre outras funções, para a imunidade do corpo. Prisão de ventre ou diarreia, e tosse seca, entre outros sintomas. Bom, outra doença relacionada com as baixas condições de saneamento básico, por quê? Porque um dos vetores é um rato. É chamada de tifo endêmico, ou tifo murino. Murino é uma palavra relativa a ratos. Essa doença é transmitida por uma bactéria que está presente em pulgas, em carrapatos, ou em ácaros. Esses animais que estão parasitando o rato podem entrar em contato, picar o ser humano e transmitir a doença. Os principais sintomas são febre alta, dor de cabeça, mal-estar do modo geral, náuseas, vômitos, tosse, manchas vermelhas pela pele, dor de barriga, diarreia, entre outros sintomas. Bom, mas uma doença muito importante, a toxoplasmose, é uma doença provocada por um protozoário da espécie toxoplasma gondi. É uma doença muito comum no mundo. Ela manifesta sintomas em 90% das pessoas que adquirem a doença. Ela está presente em vários animais, como, por exemplo, em aves como pombo, em vários roedores, em vários animais silvestres, em animais utilizados para o consumo humano, como gado bovino, suínos como porcos, ovinos, caprinos. O ser humano não transmite diretamente para o outro. Geralmente, ele é infectado por meio da ingestão de alimentos contaminados. E esses alimentos podem estar contaminados principalmente pelo contato com outros animais, como, por exemplo, o gato, o pombo, excretas desses animais, fezes desses animais. Eu destaquei dois animais que são portadores da toxoplasmose e podem transmitir para os seres humanos, tanto o rato quanto o gato. Eu destaquei porque tem algo diferente nesse relacionamento. O toxoplasma, ele muda o comportamento de alguns animais, dentre eles o rato. O rato geralmente foge dos seus predadores, como o gato. No entanto, sob o efeito desse protozoário, que de certa forma o controla, controla o rato, o rato muda o seu comportamento e começa a ser agressivo com relação ao gato. Começa a perseguir o gato. Isso acontecendo, aumenta a chance de ele ser devorado pelo gato. O gato devorando esse animal contaminado, o protozoário passa para o seu organismo e começa a ser um hospedeiro e eliminar pelas fezes. Por meio das fezes do gato, aumenta a chance de transmitir, de contaminar outros seres vivos. inclusive um outro rato que venha comer as fezes desse gato, fechando o ciclo. Bom, até agora falamos muito sobre saúde e sobre doença. Mas o que vem a ser a saúde? Bom, nós temos uma definição da Hermenização Mundial de Saúde, OMS. De forma resumida, a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social de uma pessoa. e não somente a ausência de doenças. E o que vem a ser uma doença? Segundo o Ministério da Saúde, é uma alteração ou desvio do estado de equilíbrio de um indivíduo com relação ao meio ambiente. Bom, e o que vem a ser um bem-estar físico? Bom, é um conceito, é uma ideia que percebemos com facilidade quando não estamos com bem-estar físico. Eu coloquei duas figuras, uma pessoa doente, com termômetro na boca, com febre, e uma pessoa com a perna engessada. Esses são dois exemplos de não estar bem fisicamente. Bom, o bem-estar mental está relacionado com a saúde mental de uma pessoa. A saúde mental está relacionada com alguns estados, como por exemplo, a ansiedade, nervosismo, desânimo, chateação, e vários outros aspectos que podem ser indicadores de uma qualidade, de uma saúde mental. Bom, agora quanto ao bem-estar social, ele está diretamente relacionado com o saneamento básico. O saneamento básico consiste em todas as ações possíveis para manter um ambiente saudável, porque se um ambiente está saudável, aumenta a chance da pessoa manter a sua saúde. Um ambiente não saudável, poluído, contaminado, aumenta a chance da pessoa se contaminar. Entre as ações de saneamento básico, inclui a pessoa ter uma rede de esgoto para poder retirar o esgoto gerado diariamente em casa, um tratamento de esgoto para permitir que esse esgoto que sai das residências e de outros lugares, comércio e indústria, seja tratado e destinado na forma de influente aos rios, ou outras formas também. Inclui também um tratamento de água para consumo humano, abastamento público, uma rede de distribuição de água, inclui um sistema de coleta de resíduos sólidos, como por exemplo coleta municipal ou outros tipos, inclui também um sistema de triagem, de reciclagem, ou seja, do modo geral, todas as formas que nós podemos fazer para manter um ambiente saudável. Bom, ainda falando sobre saneamento básico e bem-estar social, aprofundando nos exemplos, na figura, no canto superior esquerdo, nós temos a construção de uma rede de esgoto, ou seja, que é o ponto de drenagem, de retirada de resíduos sólidos, por exemplo, fezes, urina e outros tipos, gerados numa residência para poder destinar nessa figura que nós temos no canto superior direito, que é o tratamento de esgoto sanitário. A partir desse momento que a carga orgânica, esses resíduos tóxicos são reduzidos para poder lançar o efluente, geralmente no corpo d'água, num rio. E na figura de baixo, a ETA, Estação Tratamento de Água, que é aonde vai produzir uma água adequada para o consumo humano e distribuída para a população dos municípios. A qualidade dessa água, física, química ou biológica, a presença de organismos patogênicos, a ausência deles é indispensável para manter as taxas baixas de doenças no município. Bom, ainda sobre esse assunto, saneamento básico e bem-estar social. Bem-estar social tem a ver com inclusão social. A pessoa ser incluída na sociedade é ter as mesmas condições que todos os demais viventes na sociedade têm. Por exemplo, em determinado bairro, determinado grupo de pessoas tem um sistema de água, de esgoto, de coleta de lixo adequada. Em outro bairro, não. Isso reduz a condição de cidadania da pessoa. Aqui, como exemplo, nós temos também a coleta do lixo doméstico. O fato de ter ou não coleta seletiva também na sua área, no ambiente que você vive no seu bairro também, é um fator de cidadania. O serviço público de limpeza, de poda, de varrição e sistema de drenagem de água fluvial de chuvas também é muito importante. Então, agora, no que se refere à poluição do ar, que pode ser motivado por vários motivos, dentre eles principalmente motivados pela combustão, pela queima de florestas, queima de área agrícola, queima de derivados do petróleo como pneus, como plásticos e a queima de combustíveis e a liberação de fumaça pela chaminé de indústrias. Do modo geral, tem agravos tanto para o meio ambiente quanto para a saúde das pessoas que vivem nesses locais. No que se refere ao meio ambiente, temos a questão complexa do aquecimento global. A qualidade do ar é indispensável para a manutenção da saúde das pessoas. Poluição do ar pode levar à formação ao desenvolvimento ou agravamento de algumas doenças, como, por exemplo, a asma. A asma, também chamada de asma brônquica ou bronquite asmática, é uma inflamação dos brônquios nos pulmões. Essa inflamação leva à produção excessiva de um muco e esse muco pode obstruir a passagem de ar, levando a pessoa a ter dificuldade na respiração e característico também um leve chiado no ato de respirar. A rinite alérgica é uma inflamação no tecido que reveste internamente o nariz, a mucosa. dentre os sintomas que podemos observar, coceira nos ouvidos, zumbido, olhos vermelhos com coceira ou lacrimejando, espirra, espirros, congestão, nariz escorrendo, garganta coçando, inchada ou inflamada. Bom, de modo geral, esses sintomas se confundem muito com o da gripe comum. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Ótimos estudos a todos. Ótimos.